Três ganhadores do primeiro prêmio do último domingo, a equipe do HiperSorte chega com toda alegria com a carreata aqui na cidade de Rebouças. Um dos ganhadores, Felipe Rafael, ele que mora na zona rural, no riozinho de baixo, comprou, acreditou, faz parte dos ganhadores. Comprou desse vendedor pé quente, vem pra cá meu amigo, o Jones, mais conhecido como Picucho aqui na cidade. Isso aí, estamos vendendo já o terceiro prêmio, já que vamos comprar pessoal. E tá aqui meu amigo, diz que fez festa domingo, foi isso? Isso aí, tava indo na casa do meu sogro, na estrada, no momento que saiu o sorteio, já me avisaram, já em carreata única até no marmeleiro fazendo festa. Olha que bom, muito bom fazer festa com o HiperSorte, né? Bom, ótimo. Olha só, e o recado de ganhador? Então, às vezes assim, as pessoas podem pensar assim, ah, é que não ganha assim. Eu ganhei, mais pessoas ganharam aqui na nossa cidade, pessoas conhecidas, então pode acreditar que é um movimento sério, é uma coisa séria. Além de você ganhar a tua parte, você também tá ajudando a PAI, que é uma das empresas assim que são beneficiadas com esse título de capitalização. É isso aí, parabéns meu amigo, muito obrigado pelas palavras. A gente continua, vamos agora pra cidade de Palmeira, olha só. Gente, agora eu chego aqui no centro da cidade de Palmeira. A gente tá aqui pra conhecer mais um ganhador que está entrando aí pra família HiperSorte. O Léo, o Léo Vichinesc, ele é um dos ganhadores do prêmio, não pôde estar presente neste momento, mas tá muito bem representado aqui pela sua filha, a Jaqueline Vichinesc, que vai receber esse prêmio. Contente, feliz da vida, né? Porque vai representar o pai pra receber o prêmio do HiperSorte, não é? Isso, aham. Ele comprou com fé, então? É que ele sempre compra. Tudo, tudo final de semana ele sempre compra. Tá vendo só, gente? É acreditar, comprar com fé e ajudar a Pai Brasil que o resultado vem, né? Isso mesmo, aham. Gente, mais um ganhador que está sendo representado pela sua filha aqui na cidade de Palmeira. E pra encerrar os ganhadores do primeiro prêmio do último domingo, eu apresento pra vocês a Marcia Stessiuk, ela que mora no Santa Cândira, na cidade de Curitiba. E agora, pessoal, a gente chega com toda a carreata do HiperSorte aqui no centro da cidade de Imbituva. Mais uma vez tem ganhador aqui na cidade. Dessa vez foi a dona Tereza Glacis Santana, ela que mora no Tangará, fez investimento aí, ajudou a Pai Brasil e está começando a semana com o pé direito. Tudo bem com a senhora? Tá bem? Tô bem. Ela tá ansiosa, gente. Mas também, como é que não fica ansioso, né? Ganhar no HiperSorte. Ela fez investimento de R$ 5,00 e vai receber o cheque de R$ 5,00. É bom demais, não é? Muito bom, né? Vamos entregar esse cheque? Vamos fazer festa aqui no centro da cidade? Tá preparada pra receber o cheque, dona Tereza? Tá preparada. Ah, viu como agora ela falou? Ela tá preparada. Então vem pra cá. Vem pra cá, o cheque representando o valor do seu prêmio. Eu quero que a netinha ajude a segurar, o filho ajuda a segurar. E a dona Tereza também segura seu prêmio. R$ 5,00 chegando aqui pra cidade de Imbituva. Então, compre você também. Acredite em nossa sorte. Faça como a dona Tereza e tantos ganhadores aqui da cidade de Imbituva. Compre, acredite. Olha os prêmios do próximo domingo. Comprando o HiperSorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização, capemisa, capitalização. Tchau!